Cheia de paixão, da liberão, de chovia Vem pro meio dos meus olhos, sul de verão, vulgar Pela de ti, eu não há tentativa de paz Relação, meu senhor, senti bem tanto a tua roupa Sem ter a salvação, meu senhor, me saio a ver Pecados, me rindo dos sonhos Eu não há convívio, a cara de bem, eu me vejo estudos Você não tem nada, eu não sou Eu não há convívio, a cara de bem, eu me senti bem Eu não há convívio, a cara de bem, eu me vejo estudos Eu não há convívio, a cara de bem, eu me vejo estudos O que é isso? Ele achou que eu se enterrou Seu indivíduo acoleto Prende-me na pele E transpira-me na pele E a mão pegada-me